Foi o ano passado que eu conheci o Alice através de outros cursos, eu acabei caindo na página deles, e aí daqui eu não saio mais, aí eu só faço esses cursos e, como eu sempre falo para as pessoas, eu me apaixonei por essa técnica, eu encontrei nela coisas que faltavam de tudo que eu aprendi. Não que as outras técnicas não funcionem, elas funcionam, só que a RQC, ela agrega a tudo que eu já vi. Você consegue diagnosticar, você consegue... Não é que você que cura, você promove a autocura. É uma coisa assim, só as pessoas experimentando mesmo, né? Eu tive muitas experiências, quando eu comecei o curso, eu estava na frequência da raiva, e aí eu fui evoluindo, e a gente vai mudando, e a frequência vai subindo, e realmente tem tudo a ver. Você pode ter a bagagem que você tiver, você pode ter o conhecimento que você tiver, se você não estiver na frequência, acima da coragem, as coisas não acontecem, parece que você força as coisas a acontecerem, e conforme vai subindo essa frequência, as coisas vão surgindo, vão acontecendo, as oportunidades, tudo que você sempre busca, parece que te encontra. É o que eu sinto com a RQC. E aí E aí